A primeira vitória é muito importante, o coletivo se sobressaiu hoje, a gente conseguiu neutralizar o Corinthians, fazer um jogo muito consistente, bem sólido, Barrial voltando, eu voltando, o Vidal bateu a oportunidade também, foi muito bem, a gente conseguindo fazer o Gabriel Verão marcar mais uma vez, Matos Pereira fazendo o habitual dele que a gente já espera, então a gente fica muito feliz. É um período fora, como eu conversei com o Sebra no particular, acredito que foi a opinião do clube, enfim, me tirar um pouco dos holofotes por conta da segunda discussão, mas eu vim preparado para jogar, não acredito que eu saí da equipe por mau desempenho, até porque eu me considero um jogador regular para mais, acredito no meu potencial, mas respeito às decisões, o Kaique trabalhou muito bem, é um menino que trabalha bem sempre, então eu procurei trabalhar com a cabeça fria, muito ciente daquilo que eu faço, para quando eu tivesse oportunidade de retornar a equipe fazer meu trabalho, ter uma margem para uma crescente muito boa ainda, a gente sempre está tentando lapidar as melhoras no jogo, então a gente fica muito feliz quando o coletivo sobressai, porque é sinal que todo mundo está indo bem. Marlon, e defensivamente, hoje uma atuação bem destacada, nada que chegou ali passou e tiveram bons duelos ali com o Mateuzinho, o ataque do Corinthians é um ataque bem chato, né cara, Wesley, é uma turma que exige muito ali de vocês da primeira linha da defesa. Realmente, realmente, o Corinthians é um time que, apesar da situação que está passando, tem um ataque de qualidade, né, o Yuri é um atacante que se movimenta muito, é muito físico, você tem o Garro também que tem bons remates e um bom passe, então a gente tentou neutralizar eles, porque a gente sabia dessa jogada de quina diária, e no momento que o Corinthians começou a crescer no jogo, a gente marcou o segundo gol, então foi importante também neutralizar isso, porque a gente conseguiu controlar mais o jogo, conseguiu ter mais confiança para jogar e desempenhar a partida. E que legal, né, essa disputa aí, sadia sua com o Kaique, o Seabra está bem servido de lateral, né, poucas equipes no futebol brasileiro têm dois bons laterais, que é uma posição tão difícil de encontrar e ir jogando pelo lado esquerdo. Sem dúvida, o Kaique é um menino que trabalha muito bem, desde que eu cheguei no Cruzeiro aqui, é um garoto que performou sempre nas seleções de base, tem um potencial incrível, a gente comenta que, apesar dele ser novo, ele tem muita posição física, tem muita capacidade, eu converso com ele quando eu tenho oportunidade, eu já falei para ele já que, não só aqui no Cruzeiro, mas mais para frente, ele vai ter um futuro brilhante, eu como mais experiente não vejo nenhuma competição com ele, sim tento destruir ele, como eu já disse para ele que ele não pode pular etapas, né, então ele aproveitou muito bem a oportunidade dele quando ele teve, jogou, foi muito bem e está preparado sim para jogar, porém eu também estou há um bom tempo já na estrada, brigando pelo meu espaço, tentando me firmar, então isso é muito bom quando um está fora o outro vai e corresponde, e eu voltando hoje fiquei muito feliz de jogar, é muito importante, você acaba perdendo um pouquinho de ritmo de jogo quando você está fora, mas fico feliz em agregar a equipe e a gente conseguir vencer. E o que dizer da presença do torcedor, hein, quase 60 mil torcedores, Cruzeiro brinca que você é um cara bem assíduo ali, né, acompanhando as postagens, como é que é isso? É um Corinthians, é um grande time que não vive um bom momento, mas quase 60 mil torcedores, é um jogo diferente por ser um adversário de uma camisa muito pesada, grande torcida? Olha, para todo mundo que enfrenta a gente aqui no Mineiro é diferente, eu acho que vou até o contrário da sua pergunta, a nação fez uma festa incrível, compareceram, empurraram a gente para a vitória, a gente sabe que o nosso fator casa vai ser muito importante, como eu ressaltei agora há pouco, é importante a gente começar a vencer fora de casa também, mas com o apoio do nosso torcedor que, independente de onde a gente vai, sempre tem cruzeirense nos apoiando, a gente sabe que é muito importante. Fala, mais uma vitória no jogo de hoje, e o Cruzeiro vai encorpando cada vez mais o elenco, em breve a janela, os jogadores que chegaram nessa janela já podem entrar em campo, com mais essa vitória, você acha que quando os jogadores, os novos reforços entrarem em campo, dá para o Cruzeiro sim sonhar com o título brasileiro esse ano? A gente vai passo a passo, a gente sabe do nosso objetivo interno, a gente tem as nossas próprias análises, há duas rodadas atrás a gente perdeu os jogos seguidos e para muitos já estava tudo acabado, a gente sabe como é que é o futebol, é claro que cabe a vocês fazer as avaliações da maneira que bem entendem, e nós sim temos a cabeça no lugar e trabalhar naquilo que a gente sabe que é as nossas limitações, naquilo que a gente sabe que é as nossas virtudes, mas quem chegar vai chegar para agregar, está aumentando a qualidade, vai aumentar a competição interna também, quem tem a ganhar com isso é o Cruzeiro, então a gente vai pensando semana a semana, tem um jogo dificílimo contra o Grêmio agora, que vem numa situação complicada, então a gente tem que fazer esse momento valer ao nosso favor e buscar a primeira vitória fora de casa, que é o mais importante. O Cruzeiro encorpando cada vez mais o Elenho, como você falou, subindo a qualidade do time, e mesmo assim, tendo os resultados, mas mesmo assim, muita gente questiona o Seabra por ser um técnico iniciante, queria que você falasse o seu ponto de vista sobre o trabalho do Seabra e essas críticas em cima dele, mesmo tendo bons resultados. Olha, isso, como eu disse, algumas pessoas gostam de fazer análise em cima de, não só de resultados, mas eu sempre considero também, e falo das minhas expulsões, quando você deixa de jogar o profissional, eu julgo o homem, é muito diferente, vocês têm que fazer análise aqui em cima do trabalho do Seabra profissional, em cima do trabalho dos jogadores profissional, não da pessoa, algumas pessoas acabam levando para um outro lado, isso chateia um pouco a gente, mas o Seabra, apesar de ser um treinador jovem, já trabalha profissional, tem experiência. Se não fosse o Seabra ano passado, a gente teria, quem sabe, estar jogando uma série B, então ele é um treinador que tem um trabalho muito bom, ele conhece bem o Enem, que a gente respeita muito ele, e até a gente, no particular, acaba conversando com ele, e a gente conversa e fala, olha Seabra, se não fosse, talvez, se você não fosse um treinador que tivesse tanta grife, tanto nome, e você é um cara que está começando, não teria tanta cobrança assim em cima de ti, e a gente entende, ele é um cara que tem a cabeça muito boa, como eu disse, vocês fazem a avaliação da maneira que vocês bem entendem, e nós temos que ter as costas largas para receber as críticas, saber lidar com isso e fazer o nosso trabalho com o mais importante. Você acha que o Seabra vai receber estas cobranças dos torcedores até o final da temporada, por ser realmente jovem, como se fosse aquele atleta que sobe da base? Ah, vocês sabem qual é a máxima do futebol, na quarta-feira você é bom, e no domingo você é ruim, quando você não ganha. Se a gente não tivesse ganhado hoje, ia ser uma terceira derrota, e talvez hoje ninguém prestava no Cruzeiro, então a gente sabe como é o futebol, a gente entende o passional do torcedor, mas o clube em si, como administração, diretoria, como são técnicos de jogadores, tem plenitude no trabalho do Seabra, sabe o que ele tem feito, como eu disse, é um cara que conhece do futebol muito, e conhece muito o elenco, tem uma levada muito boa, acho que além dos aspectos táticos e técnicos, essa gestão de grupo é muito importante, a gente tem jogadores novos chegando também que vão ser muito importantes, então, só quem tem ganhado é o Cruzeiro, mas a gente sabe que não pode pedir paciência ao torcedor, mas o torcedor pode ficar tranquilo, que está sendo feito um bom trabalho.